Depois de 15 dias de intensas atividades religiosas e sociais, a festa de Nossa Senhora do Patrocínio chega ao seu final hoje, completando 185 anos de devoção e fé de Montemor à sua padroeira. A festa de 185 anos da nossa padroeira, pedi que ela sempre perceba por nós e tomando uma partícula deste bolo, nós possamos sempre cada vez mais unidos levar à frente a nossa identidade de filhos desta terra, de filhos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Senhora do Patrocínio! Viva a nossa padroeira! Vamos lá, junto com toda a nossa cidade! Parabéns pra você, nesta data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você, nesta data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Viva a nossa paróquia! Viva a nossa querida Montemor! Parabéns pra vocês! Padre Eugênio, paroco aqui da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, falando aqui, Padre Eugênio, da devoção dessa cidade com a padroeira Nossa Senhora do Patrocínio e da importância de marcar essa data de hoje, já 185 anos. Obrigado! A data é importante pra nós, porque é o início de Montemor. A devoção à Nossa Senhora do Patrocínio veio junto com os primeiros tropeiros, com os primeiros canoeiros que trafegavam no rio Capivari, levando as mercadorias. E a Nossa Senhora do Patrocínio também era trazida no altar móvel, com certeza, nas devoções e nas orações do terço. Eu sempre afirmo, dizendo que Nossa Senhora do Patrocínio foi a primeira moradora de Montemor, que ao redor da sua capelinha, ainda de pau a pique, nesse mesmo local que hoje está construída essa imponente matriz, é que tudo começou e somos, então, amparados, orientados pelo exemplo de Nossa Senhora e protegidos pelo seu manto. É a nossa história, 185 anos e gostamos de pensar, de dizer e nos comprometer que fazemos, sim, a grandeza desta terra. Acolhendo a todos, e não só venham festejar conosco, mas venham aproveitar também do convívio, das amizades que temos aqui em Montemor. Sempre muito obrigado pela delicadeza da Rádio Prima, de apoiar, de participar das nossas festas. Obrigado, Padre Eugênio. Está aí, o Padre Eugênio também participando com a gente aqui, das festividades. E agora, começa a quermesse, o pessoal vai poder curtir o show de Thaís Eduardo, ao vivo, aqui, fechando a festa de 185 anos da padroeira Nossa Senhora do Patrocínio.